Mantras para curtir ao seu dispor Namastê Bom, então, segundo ponto Agora a gente vai começar falando sobre a definição de conceito de saúde em termos de Manovar e Girotri, hein? Então, lá num dos módulos da gente, se foi o primeiro ou o segundo a gente falou sobre o conceito do Ayurveda de Manovar e Girotas que é como a gente entende a mente, de uma certa forma um sistema de canais, onde as coisas só passam por aqueles trilhos e tal Só que a gente, nesse primeiro módulo a gente falou muito sobre tita, sobre a substância sobre como é que são formados elementais ali sobre como as coisas ganham vida própria como é que você se identifica, de alguma forma se identifica daquilo ali quais são as etapas que você vai seguindo para fazer isso tudo isso a gente abordou mais no módulo 1 um pouco também no módulo 2 hoje a gente vai falar alguma coisa sobre as formas como os fluxos estão passando dentro dos canais tá? Então, o estudo dos Girotas que é canais ele é fundamental na Ayurveda porque ele permite algumas possibilidades e só elas um é o fluxo adequado ou seja, as coisas passam por ali na velocidade que tem que passar por ali no ritmo que tem que passar por ali tá? isso é saúde em um certo grau ok? tudo que for diferente disso não é bom uma possibilidade é que haja um hiperfluxo ali então a pessoa fica super excitada super agitada ansiosa em alguma forma insegura o sistema ele fica com uma voltagem maior do que a capacidade de carga daquele sistema tá? o outro é o hipofluxo que é o contrário que a quantidade de descarga que está tendo ali não está suficiente para manter a atividade em um termo confortável tá? então o menino que está descendo ali está com hiperfluxo ele não consegue passar de um degrau para o outro sem falar muito alto aí pronto agora o hipofluxo caiu no chão exagerou a quantidade de atividade tá? então isso pode ir de um extremo a outro assim os vatas são ótimos para fazer isso ficam super agitados bum aí fica lá no hipofluxo bum os pitas não os pitas já ficam lá só querem falar quando é alguma coisa importante senão é melhor não falar os cafinzenas querem sempre falar um pouquinho mas só de coisas gostosas bom e a outra possibilidade é o fluxo para fora do sistema para fora do canal tá? é como se assim às vezes pode ser que o cano arrebente está fluindo água ali dentro do cano se o cano estourar aquilo dali faz uma coisa que não é programada tá? o que que seria uma uma fuga do teu sistema elétrico assim do nosso sistema mental saúde é quando você tem situações onde o fluxo elétrico dentro do teu cérebro está começando a descarregar para fora por exemplo nas meninges quando aquilo está começando a afetar um outro tecido quando você tem um hiperfluxo digamos a temperatura da tua cabeça está aumentando teu sistema está ficando mais instável por conta disso quando você tem um hiperfluxo e não consegue funcionar quando você tem um hiperfluxo você começa a ter umas neuroses alucinações e tal é uma normalmente o o o o fluxo extravasando vem de um hiperfluxo que meio que descassetou mesmo bum explodiu entendeu? então de repente de alguma forma você pode ter isso numa situação de repente de AVC também uma outra forma que tem além desse hiperfluxo hiperfluxo hipofluxo e fluxo para fora é o bloqueio do canal tá? e esse daí para a gente a gente vai dar uma importância bem grande porque a identificação normalmente bloqueia os canais ama emocional ou seja toxina material não digerido normalmente é alguma coisa que quer passar e você fica emperrada esse normalmente é o que gera mais distúrbio em termos psíquicos e aí é onde o mantra vai funcionar de uma forma incrível porque olha só no hiperfluxo a gente pode ter um processo analítico ajudando a pessoa entendendo aquele discernimento fazendo abrotar desabrochar a consciência no hipofluxo a pessoa conversando pode estimular a outra a se sentir mais animada no que está extravasando você pode entrar com alguns graus de medicina assim que vão reduzir e de alguma maneira consertar aquele estrago mas quando tem bloqueio do canal o negócio é uma fed porque tem ama assim nesse sentido tem um bloqueio ali porque tem uma matéria muito densa e muito pegajosa impedindo o fluxo naquele sistema então esse daí a princípio é talvez o grande diferencial da psicologia védica em termos de estudo dos desequilíbrios os outros são razoavelmente conhecidos pelo menos na nossa medicina mecanicista essa questão do bloqueio do fluxo normalmente não tem como resolver porque você precisa digerir ama e digerir ama é um conceito muito estranho a nossa perspectiva psicológica o que significa em termos ayurvédicos digerir ama você aumentar o teu metabolismo para que aquele material que está sem ser processado possa ser metabolizado pelo teu sistema o que isso significa dentro da psicologia védica uso de mantras e outras ferramentas terapêuticas para que aquela identificação com aquele padrão que está estagnada possa se desidentificar então a gente vai falar que N vezes desidentificação 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 porque isso é a base do você permitir que aquele negócio que está grudado comece a soltar para que a gente possa enxaguar adiante tá então isso é fundamental essa definição de saúde como fluxo regular através dos canais é importantíssima e no caso que a gente vai estar focando aqui é o Manovar de Rotas que é o sistema de canais da mente que aí o Yoga vai desenvolver mais esse estudo com os nadis com os chakras e não sei o que por enquanto para a gente isso não importa tanto porque a gente quer a ideia sistêmica disso o fluxo quando vir tem que vir numa velocidade num ritmo saudável tem que conseguir passar e tem que terminar no lugar certo a nossa cabeça assim mais mecanicista isso significa que tem que vir um impulso lá do neurônio passar pelo oxiônio pulando a capa de meia lina e chegar no outro neurônio nos dendritos alguma coisa assim então isso daí esse fluxo contínuo sem ser muito rápido ou muito letárgico e tendo um ritmo adequado é o conceito de saúde ok isso tudo bem mas assim o nosso problema aqui fundamental é por que que isso não acontece isso acontece principalmente por uma identificação por que que as nossas ferramentas terapêuticas normalmente não resolvem porque quando você pega ama que é um material não digerido pegajoso que está ali grudado você está se identificado com ele e você quer analisar cada vez você charfunda mais isso é que nem você se mexer na areia movediço na areia movediço só tem duas soluções ou você recebe uma corda para puxar você você conseguir ter um ponto fora daquilo ali e sair ou você boia só que o boia é uma entrega muito grande e a corda digamos é o mantra o mantra é aquilo que vai conseguir te tirar da lama nesse sentido te desatolar mas esse mantra não é você se mexendo ali na lama na areia movediço é alguma coisa que está além daquele sistema você não se identifica o mantra não tem sentido de uma forma mais categórica ele é apenas massa vibratória então ele está fora de toda aquela areia movediça que é massa vibratória com significado o mantra não a outra de você se entregar e boiar simbolicamente é a entrega absoluta ao divino que também é uma forma terapêutica só que isso é muito viajandão para a nossa cultura envolve fé algumas palavras assim que são meio proibidonas a gente não precisa entrar por aí por enquanto isso deixa assim para as pessoas que tem já um contato interior que alguma experiência de vida muito transformadora que aquilo daí já não é mais uma palavra uma pessoa pode falar o que quiser que aquela experiência vivencial é tão forte que aquilo é um outro aspecto de existência então esse aspecto do conceito de saúde é fundamental para a gente poder usar os mantras o mantra então vai ser a corda que vai tirar a gente da areia movediça sem estar envolvido com a areia movediça como ainda não tem sentido a gente não consegue se identificar tanto com o mantra assim o que a gente se identifica a gente se identifica com o sentido com o significado e não com a coisa em si esse é um aspecto interessante ah, quem é o Tiago? ah, o Tiago é um cara de 27 anos que mora não sei onde trabalha com não sei o que gosta de fazer não sei o que lá o que você está dando? sentidos o que é o Tiago essencialmente? é difícil você responder isso sem o uso de conceitos o Tiago simplesmente é na cultura védica tanto o Tiago qualquer coisa simplesmente é todos os outros são identificações com os sentidos ok? sentidos tanto sentidos sensoriais quanto sentidos como conceitos então mantra essa palavra normalmente é apresentada como manas traiatri que é a libertação da mente que mente a mente emocional a mente sensorial manas é uma parte do nosso sistema mental a gente já conversou isso nos outros módulos e ela é estritamente relacionada ao mundo das emoções e ao aspecto de como a gente percebe as coisas através dos nossos sentidos tá? então esse é um aspecto super importante da palavra mantra e a outra é entender o tra como um sufixo relacionado a instrumento uso ferramenta e manas ainda a mesma coisa então a palavra mantra ela pode ser aplicada de duas formas uma de uma forma mais espiritual vamos chamar assim onde você procura desidentificação absoluta com qualquer coisa que seja transitória esse mantra é um mantra mais espiritual e é um mantra que não é qualquer um que pode passar é uma pessoa que necessariamente viveu por um uma interiorização e um contato existencial tão profundo que ele começa a perceber essas vibrações do universo de uma maneira mais clara normalmente a gente chama isso de guru isso daí é uma coisa muito específica muito delicada é um aspecto que não está relacionado a sua persona aqui nesse momento nessa vida é uma coisa relacionada a sua o seu padrão de vibração na cauda longa como uma entidade que vai reencarnando ao longo do tempo e cada vez se tornando mais consciente bom esse tipo de mantra é não é assim exatamente com a finalidade terapêutica a finalidade terapêutica é muito pouca para ele esse mantra tem uma finalidade de moksha de desidentificação total de liberdade de liberação libertação o que você queira chamar eu particularmente prefiro chamar desidentificação completa o outro sentido é um sentido mais instrumental ah, estou ansiosa ah, estou irritado ah, estou nervoso ah, estou preguicento ah, não sei o que e é mais ou menos esse que é o foco do nosso da nossa conversa hoje de mantra terapia a mantra terapia vai usar esse segundo sentido da palavra mantra além da libertação da mente que é um propósito mais profundo e mais transformador os mantras podem ser usados mais cotidianamente para o Tiago e não mais assim para o princípio que reencarna e que nesse momento se manifesta como Tiago isso é bem importante porque dá para você ter a tua linhagem eu particularmente tenho uma tradição que usa uma meditação que usa um mantra nesse sentido de moksha e todos esses mantras no geral são sagrados e secretos eles têm uma perspectiva muito diferente que você não pode conversar assim dessa forma porque o ato de sacralização dele envolve uma certa noção de segredo uma certa noção de sou especial isso gera um padrão diferente no nosso sistema mental esse que a gente está fazendo aqui agora é um digamos um nível mais denso um nível menos profundo do uso de mantras que já é super válido ajuda para a DEDEL ok então a gente aqui falou um pouco sobre a definição do conceito de saúde e a parte do como são os entendimentos da palavra mantra agora no próximo momento a gente vai falar sobre porque que isso é válido em termos ontológicos e quais são os limites para esse uso dessa mantra terapia nesses termos que a gente está colocando aqui ó abri até o sol mas beba da fonte do conhecimento e transforme sua vida em algo muito melhor ó